Não se errite contra aqueles que o caluniam, são benfeitores seus, que lhe estão sempre chamando a atenção para os seus erros, reais ou possíveis. Siga em frente, a dor é o adulto que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nosso coração, tornando possível um progresso maior. A Bíblia diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, Os que lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixos. Quando há trabalhos simples e diretos a serem feitos, e você está cheio de tristeza, e as lágrimas fluem facilmente, vá em frente e faça a obra com lágrimas. Seja realista, diga as suas lágrimas. Lágrimas, eu sinto vocês. Vocês me fazem querer desistir da vida, mas há um campo a ser semeado. Pratos a serem lavados. Carro a ser consertado. Sermão a ser escrito. Então diga com base na palavra de Deus. Lágrimas, eu sei que vocês não durarão para sempre. Creio que o simples trabalho da minha semeadura trará feixes de colheita, e minhas lágrimas serão transformadas em alegria. Que Deus te abençoe.